Eu simplesmente adorei. Eu adorei ser o bicho papão e ser o cara mau. Eu adorava o que a Michigan estava fazendo, sabe? Eu adorei aquilo. Cada segundo daquilo. Tinha gente da comissão técnica que fazia parte da equipe da Michigan com o Connor. Ele provavelmente conhecia gente da comissão. É claro que estamos cientes de uma foto circulando com o ladrão de sinais. Supostamente é ele. Supostamente sim. O que é que ele estava usando? Ele estava de óculos escuros? É, eu acho que parece com ele. Se não é, então ele tem um sósia por aí. Será que o Connor estava naquele jogo? Talvez. Não vi nenhuma foto dele naquele jogo. Eu vi alegações de pessoas dizendo que era o Connor. Mas ele devia estar usando algum tipo de disfarce. Que aqui isso tenha acontecido ou não, cabe o Connor dizer. Nós gostaríamos da sua resposta a isso.